Aí você vê, né, gente, a gente não pode nem curtir o negócio de um frio, em paz, dentro de casa, não pode curtir. Porque esse sapatão não fica quieta, não sabe sentar o negócio da bunda numa cadeira e ficar quieta, não sabe. Aí quer dizer, aquele negócio que tinha que ser um plantão, a Luísa, o plantão da Globo não vai todo dia, toda hora. O plantão da Globo só acontece quando acontece um negócio, esse estrodoso. Então, gente, eu não acredito que eu vou ter que mudar o nome do quadro, ao invés de plantar o sapatão, ser um negócio de uma novela mexicana, porque é uma novela mexicana que tá acontecendo aqui. Mas como eu não sou SBT, não vai ter novela mexicana, vai ter plantão, sapatão mesmo, plantão, sapatão. E eu tava aqui, né, gente, cuidando da minha morte. E quando eu entro no Twitter, vejo que o Kanye West expôs aí a Beyoncé e o Jay-Z. Mas não, não vai ser sobre isso que eu vou falar, não. Até porque a Kanye West não vale a pena. Daí eu vejo que jogaram na rodinha uma suposta conversa entre uma rouba e a Lucy. E na conversa, a rouba diz a Lucy, né, eu te amo muito, você é tão bonita. Aquelas coisinhas que a gente diz pra conseguir informações da pessoa, né, gente? Básico e simples. Daí a Lucy respondeu, muito obrigado, né, eu te amo também, enfim. Daí a menina foi, soltou, jogou na rodinha, dizendo assim, Ah, acho muito legal você ser amiga das minhas da Fifth Harmony e tal. Aí a Lucy respondeu, ah, que legal, beleza. E aí que fica interessante essa novela, porque a menina vai e solta. Ah, posso te perguntar um negócio, mon amor? Posso te perguntar um negócio? Aí a Lucy diz, sim, claro, você pode perguntar. Aí ela diz, você e a Lauren estão namorando, viado? Lucy, é real? E depois ela diz, ai, desculpa, tá, tipo, não me bloqueia. Típico, né, gente? Essa rouba claramente é uma Cameron Shipper disfarçada. Mas é aí que o negócio fica realmente interessante e que dá sentido a esse vídeo, porque senão não ia ter sentido ter feito um vídeo. E deixa eu até procurar um negócio aqui rapidinho. É, a Lauren não voltou não, graças a Deus. Mas aqui tá a resposta da Lucy, e ela disse, eu não respondi a esta pergunta, mas eu decidi fazer. Lauren e eu éramos como irmãs desde cedo, mas algumas coisas mudaram nesse período. Eu, honestamente, tinha uma paixão pela Lauren. Mas ela não retornou. Bem, não importa se você se apaixonar por alguém do mesmo sexo ou não, você se apaixona e pronto. Nossa foto do beijo vai ser vista por milhões e milhões de pessoas. Agora, eu não vou dizer o que aconteceu, porque é privacidade. Mas posso te dizer que a gente estava tudo bebo, tudo pinguço mesmo. A gente já sabe, né, Lauren é pinguça. Nós nos beijamos porque queríamos. Quer dizer, tava querendo. Eu espero que com esse discurso você tenha a sua resposta. E aí a arroba vai e diz, então, Láucifer, quer dizer, então, Láucifer não é real, viado? E a Lucy diz, não, ainda não. Porque a Lauren está apaixonada por another purse, por outra pessoa. E aí a arroba diz, viado, como é que você solta um negócio deste, pelo amor de Jesus? Esta pessoa, esta pessoa é Camilinha? E não temos mais respostas. Quer dizer, gente, o texto é real? O texto não é real, sabe? Esse negócio vazou. É Photoshop? Fizeram isso? Eu não sei. E a pessoa que a Lucy está dizendo? Que pessoa é essa que ela está dizendo? É a Camilinha, gente. É a Camilinha. Ontem a Lauren deu um banho de água fria aí, né, na resposta com a Camilinha. E fez a gente pensar muito sobre isso, até porque se elas realmente não tivessem nada, por que ela não age naturalmente? Por que que pra ela ela diz, I love you, pra Diana diz, I love you, pra Camilinha diz, thank you. Quer dizer, tem coisa aí nessa rodinha. Tem coisa aí nessa rodinha. Agora, essa foto, né, do beijo, me faz muito sentido. Me faz muito sentido. Elas podiam estar bêbadas, realmente, brincando. Lucy, que não é boba nem nada, não gosta de estar pingussa, mas é aquela verdade. A bebida entra, a verdade sai. Não é verdade? Então, assim, a Lucy, que já estava apaixonada aí pela Lauren, bêbada, pingussa, foi, se aproveitou do momento. E aí, a gente começa a perceber que o beijo não foi nada demais, só foi realmente uma oportunidade pra Lauren se assumir, sair aí do negócio do armário. E todas as questões queimam e vem à tona e voltam aí, pra poder a gente ficar se iludindo. Porque, gente, é sério, agora, com essas novas evidências, esse negócio, esses novos negócios, não tem como. Não tem como. Essa outra pessoa aí, pra mim, é a Camilinha. Mas e vocês, gente? O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui embaixo, agora eu vou ficar sabendo. Vamos trocar as ideias. Ah, Luiz, esse texto aí é falso, esse negócio que vazaram é falso. Vamos ver aí, gente. Porque a gente, a partir do momento que a gente está saindo esse vídeo, a gente descobre mais coisas. Então, joga aí na rodinha pra gente ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou. Eu mudo. É só você pedir que eu mudo. Pra não perder você, faço tudo. Desculpa se eu pisei na bola. Bom, gente, é o seguinte. Um áudio da Lauren falando com a Ellie vazou. E no áudio ela está dizendo que... Ela está reclamando, dizendo que elas são escravizadas e tal. Eu vou passar o áudio pra vocês verem do que se trata. Bom, tudo isso deixa a gente ainda mais apreensivo, ainda mais preocupado. As meninas ainda não se manifestaram em relação à saída da Camila. Nem a própria Camila ainda se manifestou. Com esse áudio... Eu não sei se esse áudio é recente ou esse áudio é mais antigo. Só se dá pra perceber que é realmente a Lauren falando. E, tipo... Deixa a gente ainda mais preocupado. Porque a gente não sabe a procedência desse áudio, em que circunstância foi. O que a gente percebe é realmente esse desespero delas. E... Se tratando disso, eu acho que... A Camila sair nesse momento, tendo tudo isso exposto, me pareceu uma ótima opção. E até uma ótima opção para as meninas. Já que... Segundo a Lauren, elas estão sendo escravizadas. Eu acho que a gente tem que realmente pensar que se o melhor for acabar a banda e tal, tem que ser feito. Acho que as meninas não podem se submeter a certos tipos de coisas. Só que quando o Zen saiu da banda, a gente ficou super chateado com ele, porque ele acabou atacando muito os meninos e tal. Mas muito do que o Zen disse sobre a gravadora e os produtores e tal, é real. E vendo a Lauren falando desses eixos, a gente começa a pensar que a Free Harmony também está passando por a mesma situação. Então, tipo, eu estou bem preocupado. Eu estou querendo saber de fato o que está se passando. Para mim, algo vai explodir aí. Hoje ou por esses dias, sabe? Acho que essas coisas todas acontecendo não vão passar despercebidas. Acho que vai acontecer alguma coisa. Acho que a gente tem que se preparar aí. Porque com certeza deve acontecer alguma coisa talvez pior ou sei lá. As coisas vão ser expostas. E não sei. Estou bem preocupado com tudo isso. Se eu tiver alguma nova informação, alguma coisa, eu falo aqui com vocês no Twitter. Se vocês souberem de alguma coisa, por favor, comentem embaixo também. Eu acho que agora qualquer...